Quando a gente vai vendo, eu vou achar que a gente tá chorando ali, mas de felicidade. Acho que deixar bem claro, né? É de felicidade, não é tristeza, não. Tá aí que eu vou sentir falta, viu? Sentir falta desse bucho. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. A coisa mais linda da mamãe Obrigada, viu? Eu sei que a senhora passou por tudo isso E vale a pena, viu? Vale a pena, viu? Eu te amo muito Que ele te traga muitas alegrias, como você que gosta Eu te amo muito Eu te amo muito Que ele te traga muitas alegrias, como você que gosta Eu te amo muito Tô sem cantar que eu vou chorar Tô sem cantar que eu vou chorar Beijão pra mim Beijão pra mim Meu beijão Meu beijão Beijão pra mim Beijão pra mim Você é o presente que Deus me deu Você é o filho Que trouxe alegria Só Deus sabe o bem Que você faz pra mim Tão pequenininho Que cabe em meus braços Por mais que cresça Sempre caberá Vem, vem, vem Meu pequenininho Expressão pra mim Meu beijamim Vem, vemzinho Meu beijamim Você é o presente Que Deus me deu Meu beijamim És a felicidade Que coloriu os meus dias Vem, vemzinho Meu pequenininho Eis bênção pra mim Meu beijamim Vem, vemzinho Meu beijamim Você é o presente Que Deus me deu Vem, vem, vemzinho Meu beijamim Meu beijamim Você é o presente Que Deus me deu Seu presente Seu presente Que Deus me deu É o presente Que Deus me deu Seu presente Que Deus me deu Acabou Você é um vídeo.